Os nossos ingredientes de hoje são 130 gramas de manteiga à temperatura ambiente 260 gramas de farinha sem fermento 200 gramas de açúcar 70 gramas de chocolate picado ou pepitas de chocolate 1 colher de sobremesa de fermento em pó e 2 colheres de sobremesa de chocolate em pó Hoje trazemos para vocês umas bolachinhas cookie brownie muito fáceis de fazer e muito apetitosas Vocês quiserem saber como se faz é só seguir o nosso vídeo Não se esqueçam de inscrever no nosso canal Deixem aí o vosso comentário E é isso E é o seu trigo de chocolate Muito apelhano com eles Opa! 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 Cochinhas de... Uau! Olha a bola aqui! Hum, José! Chocolate aqui! Super chocolate! É chocolate! É chocolate! Quer provar uma? Esta tem chocolate! Todas têm chocolate! Esta também! É! Quer provar, Bih? Quer provar, Marquinhos? Eu só pensava que eu puxo... Eu só pensava que eu puxo as bolachinhas... Prova! O que era? Como é que está as bolachinhas? Quer provar, Marquinhos? Não! Tira uma! Quer mais? Uma bolacha! A mãe quer uma? Eu vou comer mais a Beatriz, Marquinhos! Como é que é? Mãe! Pode tirar a Beatriz? São cookies? Não! São cookies! Cookie brownie! Chama-se cookie brownie! Não! Não! Só minha Bia! E aí, Bia! Ai! Ficou muito bom! Hum! Minha! Vá! Mais um pedaço da mãe! Eu vou comer! Muito bom! Não sei o que você pode aqui! Elas estão duras! Ela tem muita mole! O gosto de criança é isso! Elas falam as coisas, mas não está dura não! Está super maciazinha! E é isso! É as nossas cookie brownie! Cookie brownie! É cookie brownie! Hum! Ele faz doce primeiro que não quer, mas depois ele come! É sempre assim! É isso! Se quiserem saber como se faz esta receitinha, é só receber o nosso vídeo! Super Mario! Super Mario! É meu! 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 Então, tchau! Beijinho e abraço! E até o nosso próximo vídeo! Super Mario vai gostar! Tchau! Tchau! Em uma tigela, coloque a manteiga e a farinha e o açúcar. Aliás! Então, temos a manteiga e o açúcar. Com uma batedeira, amassamos. Junte a farinha e amasse novamente. Junte o fermento e amasse tudo muito bem. Vamos amassar agora a nossa massa, até que fique tudo muito bem ligado. Já está bem ligado. Agora vamos dividir a nossa massa em dois. Depois de dividir a nossa massa, vamos juntar em uma o chocolate em pó e na outra o chocolate picado. Misturamos. E reservamos no frigorífico durante 30 minutos. Embrulhamos as nossas massas em película e levamos ao frigorífico por 30 minutos. Entretanto, ligamos o nosso forno a 180 graus para depois cozinharmos as nossas bolachinhas. Depois, numa bancada, coloco farinha. Depois de decorrido os 30 minutos, vamos retirar do plástico e vamos formar um rolinho cada massa. O mesmo com a outra massa. Depois de formarmos um rolinho, unimos as duas massas. Cortamos. E formamos uma bolinha. Em um tabuleiro forrado com papel, colocamos as nossas bolinhas. e levamos ao forno durante 12 minutos a 180 graus. Depois de formar as bolinhas dentro do tabuleiro, vamos achatar as nossas bolinhas. e vamos levar ao forno durante 12 minutos. Lembrando que temos de deixar um espaço entre as nossas bolachas. Prontinho. Prontinho. As nossas cookies brownie, fáceis de fazer. Ficam bem macias e bem petitosas. Ficam bem macias. E vamos lá. Ficam bem macias. Ficam bem macias. Ficam bem macias e bem após o tempo. Ficam bem macias.